Bom dia a todos vocês, estou hoje aqui na rotatória Terragoa MS, aí está a paisagem natural, a entrada da cidade, Terragoa, o sol está nascendo, passarinho voando lá em cima, vim fazer uma orientação a todos os meus amigos, fazer o uso da máscara correta, a todos os amigos meus que vem a sentido shopping e a sentido bolinário, então quero alertar eles, vamos prevenir aí o máximo sobre o coronavírus que é o Covid-19, então agradeço a atenção de vocês e a compreensão, se inscreve lá no canal do Sarimar YouTube. Falou galera, abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.